Oi gente, tô aqui de novo e hoje eu vim falar pra vocês sobre Stig Larson Antes de Millennium. Stig Larson, pra quem não sabe, é o autor da trilogia Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu já fiz diversos vídeos falando sobre e é uma das minhas trilogias preferidas, porque tem a Lisbeth Salander, que é mais ou menos essa pessoa aqui, e ela é uma personagem muito, muito incrível, foi a primeira série que eu vi com uma personagem feminina forte e com muito, muito bem explorada. Então a Lisbeth é a protagonista da série e a série é demais. Bom, o Stig Larson, ele morreu muito cedo, com um ataque cardíaco, ele tinha 50 anos. Ele nasceu em 1954 e morreu em 2004. E no ano que ele morreu, tinha acabado de lançar o primeiro livro da trilogia Millennium. Então ele morreu antes sequer de ter visto todos os livros serem lançados e o sucesso que ele ia ganhar com isso, enfim. E ele tinha a previsão de escrever até 10 livros sobre, mas infelizmente ele morreu antes. E inclusive, o quarto livro que saiu ano passado, se chama Garotas na Teia de Aranha, existe porque antes do Stig morrer, ele mandou para um amigo um manuscrito de como seria o quarto livro da série. E então esse livro que saiu é aquele manuscrito um pouco mudado, um pouco melhorado, finalizado, enfim, para poder chegar no público. E eu ainda não li o Garotas na Teia de Aranha, mas eu lerei em breve e venho falar para vocês. Esse livro aqui eu comprei em 2014 e eu nunca tinha lido, sei lá, eu porquê. Bom, ele conta a história do Stig Larsson, basicamente. E pelo que a gente vê, ele é um cara muito comunista e que lutou muito contra a extrema-direita sueca. Na Suécia, é um país que parece legal, mas tem um problema muito grande da extrema-direita, do antissemitismo, do neonazismo e da galera querer matar uma ou outra porque não é sueca o suficiente. Então, teve uma época onde qualquer pessoa que não era sueca era perseguida e o Stig Larsson começou a lutar contra isso através de textos. Ele escrevia artigos jornalísticos e publicava. Ele tinha uma revista, meio underground, com a pessoa que seria a mulher dele, mas eles nunca chegaram a casar, mas moravam juntos e tal, que era a Eva. E eles tinham essa revista que chamava Expo e nela, em 32 páginas, eles expunham todas as mazelas que estavam rolando e falavam mal de geral. Assim, era tipo uma análise sociológica da Suécia, que é mais ou menos a Millennium, né? Então, a gente vê que não é tão viajada a história dele. Bom, é muito legal esse livro porque você consegue ver mais ou menos de onde vieram as inspirações para ele escrever o Millennium, que é uma trilogia muito voltada para as mulheres contra a violência feminina e a favor da organização feminina e da luta das mulheres. Por isso que a Elisbeth é a protagonista. E, bom, o Stig, ele chegou a ir para a África a ajudar um exército de Amazonas a lutarem na Eritreia. Então, ele realmente era muito... Ele era muito ligado a essa questão da política e a inserção da mulher nesse meio e na luta pelos seus direitos e etc. Em uma parte do livro conta que quando ele era mais novo, ele viu um estupro coletivo acontecer e ele não fez nada porque eram amigos dele que estavam estuprando e aí ele se sentiu que ele precisava ser leal aos amigos. Mas isso ficou na cabeça dele para sempre e toda a luta posterior em prol das mulheres é meio que para se redimir disso. Logicamente, não se redime, né? Porque, tipo, se você pode fazer alguma coisa para impedir que uma pessoa seja agredita, você tem que fazer. Porque, assim, tudo que você vai fazer depois não vai fazer com que aquela agressão não tenha ocorrido, né? Então, mas enfim, pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. E aí ele morreu. Mas há uma coisa muito legal que tem, que conta no livro, é que antes de ele escrever textos jornalísticos, ele escrevia ficção científica. Eu fiquei com muita vontade de ler os textos de ficção científica dele. Aparentemente são vários. E ele escrevia junto com a Eva, que seria a esposa dele. E tem um monte de coisa. São artigos, livros, várias coisas. Então, eu até, tipo, tem aqui os nomes, eu super vou procurar na internet para eu ler, porque deve ser o máximo. Inclusive, eles trabalhavam na tradução de ficção científica para a Suécia. E isso parece muito legal também. É, parecia um casal muito legal mesmo. Essa Eva parece demais. Ela, eu acho que ainda está viva. Mas como eles não estavam casados no papel, ela não teve direito a nada que era dele. Embora eles já morassem juntos faz um tempão, porque assim funciona a lei na Suécia. Então, dá um pouco de pena por causa disso. Mas, e também pelo fato de ele ter morrido e ela amar ele, enfim. Mas, acontece, né? E, bom, é isso. É um livro bem curtinho, mas é muito legalzinho de ler, assim, para a gente conhecer um pouco mais sobre o autor. É mais dinâmico ler assim, do que quando é uma introdução, prefácio, epílogo, enfim, contando sobre o autor. Porque como é em graphic novel, e você sabe um pouco sobre a vida dele, e a família, e etc. é mais gostoso, assim, do que quando é o texto corrido. Mas, dos dois modos, a mensagem que fica é o cara realmente não curtia a extrema-direita sueca e queria acabar com ele de algum modo. Infelizmente, a extrema-direita sueca continua agindo até hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho